Muito boa tarde pra vocês, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, terminei meu trabalho, já são as quatro da tarde, estou indo pra casa Estou indo pra casa e quero mostrar pra vocês, não mostrar não, quero falar pra vocês quanto foi que saiu os carros do lixão ontem, tá bom? Vários carros que vocês viram lá, eu estava fazendo um vídeo com o Thiago Shade, do canal Vamos Vazar do Brasil Então aqui eu tenho uma lista de todos os carros que passaram o ano, tá bom? Vamos ver aqui pessoal, se vocês se importam saber, tá bom? Tem um 2013 Ford Focus, quatro portas, sedã SE, 2.0 litro, branco, cor branca, quatro portas Ele vendeu, tá dizendo aqui, inoperativo, pode ser um motor de transmissão, não sei Com 55 mil milhas, acho que é transmissão, vendeu por 2.500 Tinha um Audi 2011 A5, duas portas Coupe Audi 4, 2.0 T Premium Esse carro aqui foi batido, estava batido, não me lembro bem como é que estava, mas estava, em algum lugar estava batido Tinha que arrumar Com 94 mil milhas, vendeu por 4 mil dólares E eu acho que pagaram muito a ganha isso aqui, mas, mas o que? 2013 Nissan Altima, quatro portas, sedã, i4 2.5S Também, a transmissão, aqui já fala, transmissão está com problema 70 mil milhas, vendeu por 6.800 dólares 2013 com 70 mil milhas, 67 mil milhas Também passou um 2012 Kia Optima Duas, ah, quatro portas, sedã, 2.4 litros LX O motor, o problema no motor 71 mil milhas Vendeu por, peraí Ah, ofereceram 3.300 Não quiseram comprar, não quiseram, quiseram, não quiseram vender Queriam 4 mil dólares por ela Com um motor mal Também tinha uma 2009 Chevrolet Impala Quatro portas, sedã, LS Estava com problema na transmissão 3.5 litros V6 E quatro portas, 40 mil milhas Vendeu por 1.300 2007 Dodge Charger Quatro portas, sedã, 4 velocidades, automático Motor também com problema Esses carros da Dodge aqui, do Charger Esses motores 2.7 litros Com 6 cilindros, é problema Tá legal? Então, o motor de volta E estava com 120 mil milhas Vendeu por 700 dólares 2011 Chevrolet Impala Quatro portas, sedã, LT Problema com a transmissão Estava com 79 mil milhas 3.5 litros 6 cilindros Queriam 4.700 Ofereceram 3.200 Não vendeu Quer dizer, ou seja A pessoa fez oferta 3.200 Foi subindo, subindo até 3.200 Não aceitaram Porque eles tem um limite, né 4.700 Não vendeu Mas é bom ter essa informação Porque já semana que vem Se eu for, ou uma semana depois Já estou com a informação Já sei, já a medida Dos preços 2008 Dodge Avenger Quatro portas, sedã SXT 2.4 litros E 4 Aqui diz Dual VVT VVT Quatro portas, cor negra 130 mil milhas Problema com o motor também Vendeu por 700 dólares 2011 Nissan Maxxon Do quatro portas Sedã V6 Transmissão CVT Com o Premium Package 3.5 litros V6 Ah, teve uma batida E também Não estava operando Se eu me lembro bem Estava batido na frente dele Motor já com certeza Também alguma coisa Queriam 5 mil Ofereceram 3.600 Chegou até 3.600 E falaram Não, o limite é 5 Deixa eu mostrar aqui Pra frente Pra vocês Só ficaram me olhando Direto Isso Você consegue também A casa Querem ver a rua Eu me esqueci De ter feito isso aí Antes Tá Acho que está bem assim Esse foi o melhor Que eu consegui colocar Pessoal aqui dentro do carro Vamos ver vocês verem Traz esse caminhãozão aí Mas vamos indo Ninguém está com pressa Você indo pra casa Tranquilo Uma boa Próximo carro aqui É um 2007 Chrysler 300 Quatro portas Sedã Tração traseira Touring Não, se a Touring Tem que ser All Wheel Drive 3.5 litros Seis cilindros 170 mil milhas Não ligava Vendeu por 600 dólares Cor branca Quatro portas Também tinha um Hyundai Sonata Quatro portas Sedã GLS Eu mostrei esse carro Pra vocês Com o Thiago Quando nós estávamos no lixão Mostrei pra vocês Vocês viram esse carro Eu queria Oferecer até 400 Porque ele vale 3.400 Se tivesse funcionando É motor né Mas não Queriam 2.500 E ofereceram 600 Eu parei no 400 E o pessoal Continuou até os 600 Quer dizer Eu não estava mal Estava na área Certo Alguém chegou até 600 E falaram Não Querem 2.500 Só que Aqui diz que é o motor Só colocar o motor Vai custar uns 1.200 1.500 Sei lá Então Já não vale a pena Para ter a dor de cabeça Ele tem que levar Para o mecânico Tem que comprar baratinho Na minha opinião Também um 2007 GMC Acadia Que é um 4x4 né Parece um Trailblazer Mais bonito Mais luxuoso Da Acadia Ele é Está com 160 mil milhas E também Também não estava funcionando Não diz aqui Também estava batido Não sei onde 160 mil milhas Cor azul Ofereceram 1.200 E queriam 1.500 Sobre 300 dólares Não vendeu 2011 Land Rover Rover Sport 4WD 4x4 né 4 portas HSE Com 76 mil milhas 5.0 8 cilindros E esse carro aqui A suspensão dele atrás Estava mais batida Mas na frente também estava mal Eu vi que o pedal da frente Estava tudo torto Não mencionaram Ofereceram até 17.400 Eles queriam 1.700 Ou seja Por 500 dólares Não compraram o carro Quer dizer Porque então Por 100 dólares Não compraram o carro Os caras começam com a briga Ali um contra o outro E vão E vão E vão E aí no final O cara fala Por 100 é o mais O cara fala Cai fora Sabe Daí o cara já Acho que as ideias Já começam Então na cabeça dele Que o carro não vale 2.93 Toyota Camry 4 portas Sedã Automático V6 XLE E Com bancos de couro Para esse camarada Passar aí Porque Em vez de acelerar 161 mil milhas E parece que foi salvado Salvage Esqueci de volta Como é que vocês falam isso aí Mas Dos então Eles iam chamar a pessoa Ver se a pessoa aceitava Não sei se vendeu 200 dólares Vamos ver aqui 2005 Ah esse aqui foi o caminhão Caminhão O Capacity Yard Tractor Sabe aqueles caminhão Que levam o Trela Para cá e para lá Dentro da Dentro de uma companhia E tal Caminhão grande 5.9 litros Diesel 3.800 Só que Não sabemos Se aceitaram ou não 2012 Ford Focus HBSE 121 mil milhas E Teve um acidente Eu mostrei também Esse carro com o Thiago Que estava com o airbag Tinha estourado Do lado do passageiro Né Vocês viram aquele carro lá Vendeu por 1.100 Tá bom 2012 Ford Focus Branco Com 121 mil milhas 1.100 cara As duas portas estão rebentadas Também O airbag estourou Eu mostrei lá com o Thiago Inclusive Acho que eu vou deixar o vídeo Aqui embaixo para vocês É o Eu e o Eu e o E o Thiago no lixão Saiu hoje Vamos ver o que mais aqui Também tem um 2011 2001 Internacional 4.700 Box truck Ou seja É um caminhão de entrega Daqueles box trucks DT DT 466 E 150 mil milhas 7.6 litros 6.6 turbo diesel Vendeu por 800 dólares Cara Com 150 mil milhas Uau Isso é barato A outro carro 2000 Ford Econoline Uma van 6.8 litros 10 cilindros Uau Cara Carrão Carrão Avanzona 71 mil milhas 600 dólares Não sei se acertaram Tivemos que fazer uma chamada Para ver E também aqui Um 2004 Dodge Ram 1500 É um pick up truck 4 portas 4 portas Estava com acidente Estava com mais de 400 mil milhas Não sei se pegaram 600 doses por ela E eu chamo a pessoa Ver se queria ou não 2006 Chevrolet Equinox Também mostrei lá com o Thiago 76 mil milhas 3.4 litros 6 cilindros 1200 Não sei Iam chamar para ver se aceitavam 2011 Nissan Juke J-U-K-E Juke Wagon I-4 CVT Transmissão CVT All-Wheel Drive SL All-Wheel Drive é 4x4 Com 27 mil milhas Tá Também O Airbag também estourou E também tinha problema com a milhagem Algum problema com a milhagem tinha Não é milhagem na original 2.800 Não sei se pegaram ou não Por esse carro Iam chamar para ver E também um 2012 BMW M3 Duas portas Coupe 4.0 8 cilindros 75 mil milhas Vendeu por 20 mil dólares Não sei porque esse carro estava no lixão Ah é o motor Tá falando aqui o motor 2012 Toyota Camry Sedan LE Ah Muitas milhas 215 mil milhas 2.4 litros 4 cilindros Vendeu por duzentão 2005 Jeep Wrangler Também mostrei Para vocês lá com o Thiago O Jeep Wrangler Duas portas X Com 65 mil milhas Com 65 mil milhas E esse carro foi salvage Tá bom Ou seja Teve um acidente Mas já foi arrumado Vocês viram lá Com o vídeo com o Thiago Eu estava com ele no lixão Vou deixar o link para vocês aqui embaixo Aquele carro vendeu por Ofereceram 3.200 Não sei se eu vou pegar ou não Não sei Também um 2012 Dodge Grand Caravan Estava lá no lixão Acho que também Não cheguei a mostrar Mostrar Mas passou por ali Quatro portas Wagon SXT Com 185 mil milhas Tá 3.6 litros V6 1.900 foi o que ofereceram Vamos chamar Para ver se a pessoa pega Também um 2007 Audi A4 Sedan 2.0 T 100 mil milhas Hein pessoal 600 dólares Foi o que ofereceram 600 E vão chamar a pessoa Para ver se pego O carro ou não E também Em 2004 Buick Rondeville Como é que é? Rondeville Com 160 mil milhas Vendeu por 300 dólares 3.4 litros 6 cilindros Gasolina É isso daí Então Essa foi a venda dos carros Não tinha muito carro no lixão Por que? Eu não sei Não tenho nem ideia do porquê Mas Como vocês estão vendo É isso aí São duas São três Três páginas De carros Para venda Que tinha lá Tô no tráfego Tô no tráfego Aqui pessoal Tô indo pra casa Tô cansado Amanhã também Eu tenho que ir pra Nova York Tô indo pra Staten Island Amanhã Tá legal? E Dessa lista de carros Que eu dei pra vocês aqui Se vocês adivinharem Que carro De todos esses Que eu comprei Vou mandar aquela revistinha Pra vocês Tá bom? Aquela revistinha de carros Carros De barcos E também de Caminhõezinhos Caminhõezinhos Pecaptioca E coisas assim Pra vocês Tá bom? Falou pessoal Mereço saber Primeira pessoa Que adivinhar Vou mandar três Três daquelas revistinhas Pra vocês Pessoal Tá bom? Muito obrigado Pessoal 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 Jainha Inscrever-se no canal Estar aqui com a gente E divulgando também O canal Muito obrigado Hoje Passamos de 75 mil inscritos Graças a Deus Graças a vocês Muito obrigado De coração Pessoal Tenham um excelente Final de semana Você e sua família Abençoada Tá bom? Até mais Tchau, tchau